Estamos aqui com Gilson Araújo, que compôs uma música pra Copa. E aí Gilson, rola uma palhinha? Agora, vamos ganhar na raça e no coração. Essa Copa é nossa, acredita Brasil. Vamos ganhar na raça e no coração. Estamos aqui com Gilson Araújo, que compôs uma música pra Copa. E aí Gilson, rola uma palhinha? Agora, vamos ganhar na raça e no coração. Essa Copa é nossa, acredita Brasil. Vamos ganhar na raça e no coração. Estamos aqui com Gilson Araújo, que compôs uma música pra Copa. E aí Gilson, rola uma palhinha? Agora, vamos ganhar na raça e no coração. Essa Copa é nossa, acredita Brasil. Vamos ganhar na raça e no coração. Estamos aqui com Gilson Araújo, que compôs uma música pra Copa. E aí Gilson, rola uma palhinha? Agora, vamos ganhar na raça e no coração. Essa Copa é nossa, acredita Brasil. Vamos ganhar na raça e no coração. Estamos aqui com Gilson Araújo, que compôs uma música pra Copa. E aí Gilson, rola uma palhinha? Agora, vamos ganhar na raça e no coração. Essa Copa é nossa, acredita Brasil. Vamos ganhar na raça e no coração. Estamos aqui com Gilson Araújo, que compôs uma música pra Copa. E aí Gilson, rola uma palhinha? Agora, vamos ganhar na raça e no coração. Essa Copa é nossa, acredita Brasil. Vamos ganhar na raça e no coração. Essa Copa é nossa.